De volta ao vivo com o tema, então, e a crise? A discussão envolve investimento, trabalho e empreendedorismo. Em momentos mais críticos, o que fazer com o meu dinheiro? Será que abrir o seu próprio negócio pode ser uma boa? Tudo isso e mais no programa de hoje. Você pode participar com a gente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Aproveitar também para mandar um abraço, né, gente? O Geraldo, Geraldo Pacheco, do bairro Dom Bosco, ligou aqui para a gente. Geraldo, muito obrigada, viu, pela sua ligação. Um abração para você e toda a galera aí do bairro Dom Bosco. Valeu! Vamos seguindo aqui, né, com o nosso bate-papo. E aí, Antônio, nós temos a divulgação do IBGE, de alguns dados, o último mensal referente a julho. Temos aí a taxa de desocupação de jovens, né, de 18 a 24 anos em Belo Horizonte. Chegando aí a 32,8%, não é isso? Na verdade, essa faixa de idade, esse referencial que você deu aí, 32, é a participação dessa faixa de idade no total de desempregados. Então, assim, esse grupo de jovens de 18 a 24 anos, embora represente 16% da população economicamente ativa, eles não conseguem emprego no primeiro momento, então eles representam um terço dos desempregados. Então, chama a atenção que o desemprego do jovem é muito mais elevado, é aqui, é em outros lugares do mundo, e tem essa dificuldade do primeiro emprego, a entrada no mercado de trabalho. Mas a situação atual, embora tenha piorado um pouco, não é diferente dos períodos, por exemplo, 2012, quando ele abriu a empresa, era também mais alta do que o restante das faixas mais velhas. Na verdade, o núcleo do mercado de trabalho tem taxas muito mais baixas de desemprego que esse grupo de 18 a 24 anos, e os de mais de 50, onde eu estou, é que tem menos ainda. E nesse período, eu peguei quatro anos, comparando o primeiro semestre de quatro anos, de fato, a única faixa que aumentou o número de pessoas ocupadas foi a de mais de 50 anos. É uma característica do Brasil inteiro, mas aqui em Belo Horizonte, ela se sobressai um pouco mais. Ou seja, não é então nenhum alarde que deve ser feito, porque normalmente essa faixa já é uma faixa que fica um pouco por essa questão do primeiro emprego. Agora, tem uma situação que o fato de estar procurando emprego aqui na região metropolitana aconteceu um movimento um pouco diferente. Em 2013, o mercado de trabalho aqui começou a diminuir. O que significa isso? As pessoas estavam no mercado de trabalho, trabalhando, e perdiam o emprego e não continuavam procurando emprego, saíam do mercado de trabalho. Então, ela deixa de ser economicamente ativa e passa a ser inativa. E isso vem acontecendo desde 2013. Aí, quando você olha a sua taxa de desemprego, ela ficou, para o total, ficou baixa. E para os jovens, não oscilou muito, só veio acilar agora. O que aconteceu, então, em 2015? As pessoas que saíram, ou aquelas que chegaram na idade de trabalhar, entraram no mercado de trabalho novamente, aí a taxa deu um salto. Então, o mercado de trabalho também tem a ver com essa procura. E ela está crescendo. Então, esse ano vai dar a impressão que ficou muito pior, porque tem esse ajuste aí. Porque você vai ter mais gente entrando no mercado de trabalho, pela idade, pelo fato de ter ficado parada e agora ter que voltar, e também porque a renda está diminuindo. Então, você tem que... E aí, as pessoas querem complementar a renda familiar, né? Exatamente. Houve uma entrada no mercado de trabalho, porque estava fácil, o rendimento estava crescente. E agora vai ter um movimento um pouco diferente, que as pessoas vão entrar, porque precisam complementar a renda da família. Legal. Tomás, a crise chegou assim na empresa? Você já teve que criar alguma estratégia para dar uma driblada aí? Sim, sim. Trabalhamos muito com varejo, com venda dessas lojas multimarcas. Não temos ainda a nossa própria loja física. E como já foi dito pelos especialistas aqui, a gente tem que ser criativo nessas horas. Então, a gente teve que fortalecer, pensar bastante e fortalecer outros canais de venda. Criando e diminuindo a venda para esses lojistas. Não que a aceitação não estava bacana, estava bacana, continuou sendo bacana, só que os pedidos diminuíram. A gente não perdeu nenhum ponto de venda, mas a gente perdeu em número absoluto as vendas para essas lojas multimarcas. Então, a gente fortaleceu o e-commerce, a gente fortaleceu o contato com o nosso cliente direto, fazendo com que esse próprio cliente fosse o nosso vendedor do futuro, contando como é que era a marca, qual era a identidade de cada camiseta. E o que a gente percebe é que essa pessoa, ela vende, ela é embaixadora da nossa marca, ela acaba vendendo também para os amigos. A gente percebe muitos inboxes no Facebook, então a gente tem o próprio canal no site, com o nosso e-mail próprio, e as pessoas falam, fulano de tal me falou da marca, essa camiseta tem tal história, eu gostei muito disso, eu queria uma também. Então a gente está dribando. Ou seja, já implementaram aí uma estratégia. Isso, isso. E fortalecendo também o e-commerce, as redes sociais, essa aproximação com o nosso público. Legal. E para você, Tiago, sentiu na pele a crise? É, pelo setor que eu trabalho, eu pensei que a gente não ia passar por isso, só que de uma hora para a outra os preços da matéria-prima subiram, assim, de forma exorbitante. Então a gente teve que fazer isso para... A gente achou que isso não seria um fator da crise, mas aí uma vez que chega mais caro para a gente, a gente tem que aumentar o preço para o consumidor final. Então com isso a gente teve que buscar estratégias de novos fatores de qualidade do nosso produto. Então a gente procurou sempre agregar um valor a mais daquilo que a gente está apresentando. O cliente está vendo uma coisa na vitrine, por exemplo, as canecas. Então ele não recebe somente as canecas. Vai, por exemplo, a cartilha de uso dentro da caneca, uma balinha de café, uma caixinha bacana. Então a gente procurou agregar o valor ao produto, de forma que o preço, ele não compre pelo preço, e sim por aquilo que ele realmente está querendo, que é um presentear alguém. Então a gente focou muito nisso. E na questão das parcerias também. A gente fez parcerias com várias empresas e artistas, o que elevou o nosso trabalho a um patamar muito bom no tempo que a gente está de crise. Consegue dar uma driblada nisso aí, né, Ricardo? Afinal, criatividade é a alma do negócio. É, o que você consegue perceber é que você, muito pelo contrário, a criatividade é inversamente proporcional à crise. Quanto maior a crise, mais criativo você tem que ter para driblar isso. E o que é mais importante dizer, a gente passar o recado, é que existem métodos para isso. Por exemplo, nós fizemos um movimento de startup dentro da escola do Sebrae, que no final de semana foram gerados mais de 100 negócios, 100 novas ideias. Então você tem método para estimular, para criar. A gente trabalha com uma metodologia. Por exemplo, a maioria das escolas do ensino médio estão focadas ao vestibular como fim. E a gente não. A gente trabalha uma formação mais para a vida. O Tiago é um ex-aluno nosso, lá do nosso projeto, e a gente tenta trazer essa formação mais específica para a vida. Amanhã, se você quiser ser um médico, advogado, que você seja um médico, empreendedor, um advogado, empreendedor, um político, empreendedor, que traz uma outra característica para a vida. Mas é importante dizer que nesse momento de crise, muitas pessoas que no passado abriram o negócio e o momento do mercado era bom, as coisas iam andando. E a gente está percebendo hoje, e a gente já percebeu isso lá atrás, a gente tem esses dados do Sebrae, que ninguém quebra por falta de dinheiro. quebra por falta de gestão. Então, independente do negócio que você vai fazer, seja na música, seja na arte, seja num restaurante, num bar, você tem que ter conhecimento básico de gestão para você gerir o seu negócio da melhor maneira possível. Então, isso é importante você aliar, não só a criatividade, mas ferramentas e instrumentos de gestão com a visão de médio e longo prazo que está abrindo um negócio agora, mas pensar daqui 15 anos, daqui 20 anos, daqui 25 anos, que legado esse você vai ter enquanto empreendedor. E tem aquela coisa também do jovem que está começando mesmo e fica com aquela fobia, será que vai dar certo? Aquele monte de pergunta, e acabam perguntando assim, tem um ramo certo que eu vou investir, que vai dar certo? É muito interessante, porque essa pergunta sempre chega para a gente, o que está dando certo que a gente possa investir? E é uma pergunta que não tem, é uma resposta clara, porque depende das características e comportamentos daquela pessoa, da individualidade, o Tiago já tem mais ligada a veia artística, outro não tem, e é muito comum a gente ver no interior, às vezes, eu monto uma loja de sapato, alguém acha que eu estou ganhando dinheiro, vai lá e monta outro, outro monta outro, mas um mercado que só comporta duas, de dado momento tem 10, divide a receita para 10. É aquilo que o Carlos falou assim, de dar uma personalizada na coisa, porque cada um tem uma história. E não gera receita para todos, então é importante que esse jovem, antes de mais nada, ele entenda e saiba que é importante ele buscar o que ele gosta de fazer, ele descobre isso. E enquanto jovem é muito bacana, porque ele pode errar. Então, o erro faz parte do processo de aprendizado, tem que errar e errar rápido, porque a partir do momento que você erra, obviamente gastando pouco, você vai aprender e não persistir naquele erro, coisa que muitas pessoas que não passam por essa experiência ou não têm oportunidade, acabam empatando dinheiro de toda uma vida, de toda uma história em algo que não é aquilo que ela gostaria de fazer. Legal, bom recado, hein? Nobar, e você aí? Criatividade é a flor da pele também, na criação, nas músicas. É a matéria-prima desse trabalho aqui, né? Tem trabalho novo vindo aí, que a gente já falou sobre ele. Vamos mostrar mais uma então agora? Com certeza. Essa que você chama Luísa, também está no próximo disco. Contou com a participação de músicos muito interessantes, Daniel Tamietti, violoncelista, Michael Lacan, flautista incrível, Marcelo Luiz Barbosa, que é um contrabaixista. Ficou uma música bem bacana, Pablo na bateria, Herbert Almeida na guitarra, foi bem legal, e a gente em breve vai soltar isso aí para todo mundo conferir. E o nome da música é em homenagem à nossa Luísa ali? Essa aí é a musa inspiradora. Ah, então vamos lá conhecer um pouquinho mais da Luísa. Vamos lá. Se fosse pra lembrar Não dava pra apostar Que tudo isso Era possível Havia milhões de coisas Jogadas em nossas roupas E as pessoas outras Todas tolas Ao redor de nós Se fosse pra imaginar Não dava pra cogitar O quão bonito É o seu sorriso de manhã Desmente tudo que é gesto Desmancha tudo que é gesto Quando solto e intenso Livre e teso Um outro carnavão Carnavão Se fosse pra confirmar Não dava pra contestar O verso Sexo Volupe Em óbvio Que ocupa Com todo o encanto A transa dos nossos corpos Ambos Bambos Tocos Numa cama Só pra um lugar Um lugar Um lugar Vem cá Luísa Comida